Mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, e mais uma vez aqui com o compromisso de diariamente deixar para você uma mini pregação de no máximo cinco minutos, de passagens bíblicas que marcaram a minha vida nesses últimos 27 anos, quando eu tenho andado pelo Brasil e também pelo mundo, levando a Palavra de Deus. Hoje eu escolhi uma passagem muito conhecida, Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Você conhece, eu tenho certeza. Escute com atenção. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a ele até a velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, é um caminho. Do momento que eu entro para um caminho, e era assim que eram designados, eram reconhecidos aqueles primeiros cristãos, antes mesmo de se chamarem cristãos. Usava esse termo. Eles entraram para o caminho. Quando eu entro para o caminho, ali começa, ali se inicia uma longa caminhada. De muita paciência. Porque viveremos situações ao longo da vida, até o dia da nossa morte, viveremos situações onde, ora, vamos chorar, ora, vamos suar, ora, vamos sorrir, ora, vamos nos entristecer. Mas sempre com Deus, suportando humilhação, perseguição, cansaço, mas certos da grande vitória, da vitória final, o prêmio eterno, a vida eterna. Aqui no mundo, o próprio Jesus já tinha nos dito, e nós sabemos muito bem, que haveríamos de ter tribulações. e ele disse a nós, coragem, eu venci o mundo. É claro que Jesus conhecia essa passagem. É claro que Jesus fazia uma ligação entre o Velho Testamento e aquilo que estava sendo vivido a partir dele, que nós chamamos de Novo Testamento. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. se entrares. Se não entrares, talvez isso não faça sentido para uma pessoa que não esteja numa caminhada. Mas, se entrares, então aí, essa passagem, ela começa, sabe, a acontecer e fazer cada vez mais sentido na nossa vida. prepara a tua alma para a aprovação, humilha teu coração e espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria e não te perturbes no tempo da infelicidade. É assim a nossa vida. Porém, sempre viveremos na companhia de Jesus Cristo. E isso fará a diferença. Talvez no atual momento da sua vida, você precise voltar a Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 6, fazer uma boa leitura e recomeçar a vida. Grande abraço. Mês de setembro. Mês da palavra de Deus.